Vamos lá Samba da melhor qualidade Opa Samba no pé Alegria É isso aí rapaziada Vamos dançar Vamos sambar Vamos curtir Os momentos de alegria Opa Todo mundo chegando na palma da mão Quero ver todo mundo ir pulando o salão agora Opa, la festa Opa Momentos de som Vamos, vamos Vamos nessa rapaziada Opa Swing da melhor qualidade Chegando na ponta do pé e do centro Vamos comigo Vamos comigo O Samba O Samba O Samba Entra no samba Embalançado O Samba Ei O Samba O Samba Entra no samba Embalançado O Samba 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 Entra no samba Quem mal Está O Samba O Samba O Samba O Samba Entra no samba Embalançado O Samba Amarei o Sabaô, de tradução, me vale estar Amarei o Sabaô Amarei o Sabaô Amarei o Sabaô Samba Esse é o Sambaê Alegria E assim todo mundo preocupado pra ir na discoteca Vamos curtir esse som, som da melhor qualidade Amarei o Sabaô Petralho e Samba Vem, vale estar Amarei o Sabaô Petralho e Samba Vem, vale estar Amarei o Sabaô Petralho e Samba Petralho e Samba Petralho e Samba Vem, vale estar Diaaby Hino Tira 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 Quem Tira 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal